Que inveja de você, cara. Quer dizer que você foi lá, ficou do lado do Daniel, do cantor? É. Como é que ele é? Ah, ele é bem simpático, ele é bem legal. É. Eu adoro o Daniel, também acho que ele é um cara maravilhoso, rapaz. Mas me fala uma coisa, é tudo isso mesmo, lá em cima do palco? É, né? É. Que coisa boa. E o Júlio, o sanfoneiro? O Júlio, eu conheci ele quando eu tava na minha volta, tava voltando. É. Aí ele tava passando a banda, né? É. Aí eu passei lá no recinto pra ver a banda passar o som aí. Olha que eles acabaram de passar o som, o Júlio, que é o sanfoneiro do Daniel, me cumprimenta aí, eu falei que eu tocasse o sanfone, ele falou pra eu pegar o sanfone. Aí eu toquei umas 10 musiquinhas lá pra ele e ele deixou eu ir lá fazer uma brincadeira com ele no palco. Caramba! Tocando com ele? Aí vocês tocaram os dois juntos? Porque eu vi no show que vocês estavam, arrebentaram ali, né? E deu um friozinho na barriga, alguma coisa? Está ao lado do Daniel, assim? Ou não? Não. Nada. Nada. Você tirou de boa, assim? Tranquilo. E acompanhava as músicas? Sim. Nossa, então vem pra cá. Vem pra cá que eu tenho uma surpresa muito legal pra você. Agora nós vamos ficar aqui, olha pra essa câmera aqui do Dodô. Dá uma viradinha aqui. Eu quero que você... Agora você vai olhar pro telão. Encosta aqui um pouquinho mais perto de mim, você vai olhar pro telão. Vamos ficar nesse telão. Olha só. O Miguel vai rodar pra gente uma surpresa que o programa preparou pra você. Então não quero que você tira o olho do telão, tá? Ouça bem. Olha só que surpresa legal. Pode soltar, Miguel. Meu amigo Carlos Hernandes, todos do SBT, todos que acompanham esse programa maravilhoso, bem na hora. Eu estou aqui bem na hora pra falar desse garoto especial, que é o Rafinha Sanfoneiro, que eu tive a honra de conhecer e de saber, né, que ele tem um supertalento, um superpotencial. E quando a gente se depara com uma criança que gosta de música sertaneja, que gosta de música brasileira, que gosta de tocar um acordeon, isso não tem preço, né? É a certeza de que a gente vai ter uma superreferência musical lá na frente, né? Porque o futuro tá na mão deles. Então, Rafinha, muito sucesso pra você, felicidade sempre. Foi um prazer te conhecer. Meu amigo Carlos Hernandes, saudade de você, meu amigo. Um grande abraço. Fica com Deus. Fica com Deus, Daniel. Gente, agradeceu o Daniel. O Daniel é uma... Vem pra cá, que agora nós estamos nessa câmera aqui, ó. O Daniel é essa figura maravilhosa que nós gostamos demais. Daniel, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? O que você sentiu com esse recado do Daniel pra você? Eu gostei. Gostou? Foi legal? Ele falou, você viu o que ele falou? Você vai ser... Esse menino aí vai ser o futuro desse Brasil nessa sanfona. Olha só. Vai ser tudo isso mesmo? Sim. Eu acho que é até um pouco mais, viu? Gostou muito? Sim. Que 10, gente. Esse aqui, a gente tem que... Como é que é? Levar pra casa mesmo. Não tem como, porque é muito lindo.